Hoje tu só veio na intenção de fral, hein mulher? Essas balancas, maçanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Brau, 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 me patabela Fica doidinha Então vem senta, toca Ninguém sempre fica Essas balancas, maçanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Brau, 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 me patabela Fica doidinha Então vem senta, toca Essas balancas, maçanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Brau, 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 me patabela Fica doidinha Então vem senta, toca